Mas hoje, um processo demora na faixa de cinco anos, às vezes menos. Ontem mesmo, eu vi um processo com dois anos, que já saiu o RPV. Então, eu falei, nossa, até vi... Costuma ser mais rápido do que quando vira precatório? Não, o recebimento é mais rápido, a duração do processo é a mesma, tá certo? Mas chega ali, o que acontece? Supondo, reconhece o direito da pessoa, aí vai pra fase de cálculo. Então, a justiça falou, ok, procede seu pedido, você tem direito à aposentadoria especial, por exemplo. Ok. Resolveu, aí vai pra fase de cálculo. Então, aí o credor vai lá, apresenta o cálculo dele, o aposentado fala, ó, meu cálculo é X, aí o INSS fala se concorda ou não, e o juiz pode decidir ou nomear um perito, isso é elastecido. Feito o valor, bateu o martelo, é X, ninguém mais recorreu ou acabou a chance de recurso, é X. Aí vira uma inscrição, que dependendo do valor, vai ser requisição de pequeno valor, ou vai ser um precatório. Qual que é o parâmetro? O salário mínimo. Até 60, supondo que o valor está abaixo de 60, é RPV, 60 dias pra pagar. E o RPV é uma expressão técnica mesmo, está em processo? É, requisição de pequeno valor. Esse RPV não é um apelido. Não, é requisição de pequeno valor. Então as iniciais formam RPV, e precatório é precatório. Então no processo tem que citar, tem que dizer. Exatamente, inclusive a gente faz uma requisição, e chama mesmo, requisição. Então você faz requisição de precatório, ou requisição de pequeno valor.